Música Chega! Mano! Ainda tá calor pra caramba! Aaaaaah! Tá calor, mano! Pra caramba! Hoje eu acordei, tipo assim... Hoje eu acordei, olhei pro céu E... Tava noite, porque eu acordo de manhã ainda E... Então, lá na escola Que eu vou pra escola, sabe? Eu tenho um aprendizado muito bom Bem louco E na escola, eu... Na escola, lá pelas... Volta de nove horas da manhã Eu olhei e pensei assim Tá pegando o fogo, bicho! E eu olhei pro céu e pensei de novo Tá pegando o fogo, bicho! Tá, e eu olhei pro céu Tá pegando o fogo, bicho! Mano, ainda tá calor, cara! Ainda tá calor! Eu... Não aguento mais olhar nessa casa, não! Eu vou mudar pro AP Vamos mudar pro AP Cheio de coreano, fingido, com cateto Parecendo a prisa Aquela bosta Nada a ver, irmão E... E você tá ligado? Aquele dia é quente pra caramba! Bom, mas galera Eu não vim falar aqui sobre isso, não Sabe por quê? Hoje é primeiro de abril! Ah, não é não? Hoje é... Hoje é de outubro? Vai dar, cara! Mas eu não vim falar disso mesmo Sobre... Sobre... Mas eu não vim falar disso mesmo Sobre hoje Mas hoje eu não vim falar Disso sobre hoje Não, pera aí Ô, vai tá difícil, velho Mas hoje eu não vim falar Sobre isso hoje Aí, ó, deu Aleluia! Hoje eu vim falar aqui, cara Do Mr. Catra É, do Mr. Catra Pois é, né, mano? Imagina alguém contando uma piada Pra aquele cara, velho Que loucura, mano Tinha três morcegos Um pequeno Um médio E um grande Aí O morcego pequeno Falou assim Gente, vamos fazer um desafio? Vamos ver quem chupa mais sangue? Aí tá Aí o... Aí o morcego grande falou Vai, bora, né? Tal Foi lá, tô vindo Aí o morcego lá voltou Acabou com tudo E na brecada de sangue Falei assim Não tem aquele porco ali? Então Explou o sangue de tudinho Tá, beleza Foi o médio Demorou uns 20 minutos depois Chegou Tava com a cara tudo Pela uma brecada Assim Esse negócio Aí O morcego grande falou assim Tá vendo aqui a vaca ali, ó? Explou o sangue de tudinho Aí tá Foi o pequeno Foi 40 minutos depois Com o corpo tudo Uma brecada Esse negócio Falou assim Tá vendo aquele muro ali? Então Vamos ver que é bosta Pois é, né, mano? Dá pra ver a escrutisidade desse cara, mano Rindo Nossa, mano Dá até dor de barriga na hora que chega perto dele, cara Mano Imagina quanto de pensão esse cara tem que pagar, véi? Acho que é por isso que ele é cantor, mano Mas pera Ele era cantor antes de ter filhos Então ele teve filhos porque ele era cantor Então Tá pegando fogo, bicho Na minha opinião O Mr. Catra tinha que ser youtuber Porque assim Os filhos dele iam dar visualização E pronto Vida feita Não ia passar fome Bom, galera Esse foi mais um vlog Pra vocês Yeah Então Pra quem é novo aqui no canal Se inscreve no canal Dá o like E Pá Tô zoando Dá o like Se você curtiu mesmo Compartilha esse vídeo com seus coleguinhas E Se tá calor Também compartilha isso Pro povo saber Tá calor Tchau, gente Não Parei Então É isso Até meu próximo vídeo E Fui